Você está cansado de passar raiva na Weekend League com o seu time ruim? Eu tenho uma dica pra você. Compre coins na MMOLDA, uma loja segura e barata. Use o cupom COLAI para ganhar 3% de desconto em todas as suas compras. Os links estão aqui embaixo na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar, não deixe de se inscrever, de dar o like. Também é muito importante que você me siga lá nas redes sociais, no Twitter. E também me siga lá na Twitch, twitch.tv. Porque lá a gente vai fazer lives futuramente. Estou ajeitando algumas coisas no estúdio. Também confira o FIFA Expert na descrição. Está reformulado, está bem bacana. Eu acredito que vocês vão gostar. Rapaziada, o que nós vamos falar no vídeo de hoje? Hoje eu quero trazer para vocês uma dica bastante importante. Algo que eu venho fazendo muitas vezes jogando partidas. Que é um comando secreto que vai te ajudar a melhorar a sua marcação. Que vai facilitar com que você possa pressionar o adversário. Que vai facilitar muitas vezes que você consiga pressionar, parar de pressionar, Pressionar, parar de pressionar e entre aí na mente do seu adversário. Para que você possa, de uma certa forma, ter uma vantagem durante as partidas. A gente sabe que pressionar o tempo todo é complicado. E tem muita gente que está utilizando esse tipo de recurso. Para, por exemplo, quando perde a posse de bola. E já ir para cima do seu adversário. E quando ele acha que você está pressionando, que ele começa a tocar rápido. Você volta para o padrão e continua cercando. Então, eu vou trazer essa dica para vocês e vou mostrar em vídeo. Beleza? Então, vamos lá, rapaziada. Alguns de vocês devem saber, outros não. Porém, quando você aperta o direcional da esquerda. Não é o analógico. É o direcional da esquerda. Que são as teclinhas direcionais do seu controle para baixo. Ele mostra as táticas defensivas. Se você apertar para cima, ele volta com os atacantes. Se você apertar para a esquerda, ele faz a pressão. Se você apertar para a direita, ele vai abusar das laterais. Se você apertar para baixo, ele faz a linha de impedimento. E o que consiste isso? Quando você dá esse comando, em tese, você troca a tática, né? Lá da sua tática dinâmica. Então, se você está ali, sei lá, recuado. Mas você aperta a pressão, ele começa a fazer a pressão constante. Beleza? Estou deixando para vocês aí as opções dessas táticas para vocês saberem. Então, apertou para baixo, né? Uma vez. Se apertar para cima, volta com os atacantes. Para a esquerda, pressão. Direita, abusar das laterais. Para baixo, linha de impedimento. E o que vocês devem fazer com isso, então? Quando vocês estão jogando, estão em partidas difíceis. Geralmente, o seu adversário, ele tem um estilo de jogo. Muitos tocam a bola, outros têm um estilo de correria, de passes muito rápidos. Isso vai variar muito. E o seu estilo de marcação também tem que se adequar a essas situações, né? Vocês devem concordar comigo. Que, às vezes, você ficar cercando muito é prejudicial. Você ficar dando muitos botes também vai te prejudicar. Então, você precisa achar aí, digamos assim, um meio termo. Se é que podemos assim dizer, para você poder efetuar a sua marcação, né? Então, tem que ser algo muito bem, como é que eu posso falar? Organizado. E o que eu costumo fazer? Vou deixar um lance para vocês aí de um gol que eu fiz. O meu adversário, eu estava marcando, toda hora eu dava uma cercada. Quando eu via que ele dava uma engasgada, eu ficava sem opções, eu ia lá e pressionava. Se eu roubasse a bola, beleza. Se eu não roubasse, eu voltava essa pressão. Então, eu uso uma sequência de comandos. Se eu apertar para baixo e para a esquerda, eu pressiono. Para baixo e para a esquerda de novo, eu paro de pressionar. Então, lembrem. Para baixo e esquerda. Isso no direcional. Para baixo e esquerda, pressiona. Para baixo e esquerda de novo, para de pressionar. Para baixo e esquerda, pressiona. Para baixo e esquerda de novo, para de pressionar. Então, você pode usar a sequência de comandos para pressionar, parar de pressionar. Pressiona, não pressiona. E eu enfrentei um adversário, obviamente, um cara muito qualificado, que jogava muito bem. E nessa partida eu tava tendo bastante dificuldade contra o estilo de jogo dele Eu não tava conseguindo ali fazer o gol Porque o adversário, obviamente, era um cara que sabia jogar, jogava muito bem Porém, o que que aconteceu? Teve um lance aí, né, que foi um tiro de meta pra ele Beleza, eu chutei a bola pra fora E aí o que que aconteceu? No lance que vocês estão vendo, você pode ver que ele tá chamando o defensor ali pra perto Eu acho que era o Bailly Ele toca a bola pro Bailly Quando o Bailly pega na bola, eu estou com a minha pressão ligada E aí vocês vão ver no radar, logo ali embaixo, que o meu jogador vai se antecipar Porque quando você aperta pra pressionar, os seus jogadores vão em direção à bola Eles atacam a bola E essa bola saiu pela linha de fundo e eu já estava pressionando Tá ok? Eu já estava com a minha pressão ligada pra tentar roubar a bola e fazer o gol Eu tava partindo pra cima dele Aí, nesse lance, o que que acontece? Eu já estava pressionando Ele não percebeu, ele chamou o jogador Quando ele virou com o seu jogador e deu o passe O meu Marrês já tinha antecipado Toquei a bola pro Raul O Raul tocou ali pro Nelson E eu bati e fiz o gol Ou seja, eu usei a pressão Pra baixo de esquerda, pressiona Fui lá, roubei a bola, fiz o gol Depois que eu fiz o gol Eu voltei Vocês podem ver que eu desligo a pressão E aí eu continuo a marcação mais por zona Uma marcação mais à distância Então, o que que é essa dica? Esse comando secreto, muita gente não sabe Muita gente não usa, mas é muito efetivo Ele serve pra você pressionar e parar de pressionar o seu adversário Recomendo que vocês façam essa alternância durante o jogo Pra ele não saber o que você tá fazendo Porque com esse comando Você não precisa trocar de formação Você não precisa trocar de tática dinâmica Simplesmente você muda a tática De uma determinada tática dinâmica que você tem Você pressiona e volta pra sua tática padrão Pressiona e volta pra sua tática padrão Isso faz com que você consiga Pressionar no momento certo Você não fica usando a pressão constante o tempo todo E ao mesmo tempo você não cansa o seu jogador Você pressiona no tempo certo Descansa seus jogadores Pressiona, descansa E nesse balanço aí você consegue fazer uma marcação bem mais apertada Pra não deixar o seu adversário ter muita opção Ficar rodando a bola e dando aquela cozinhada no jogo Beleza? Então meus queridos Espero que vocês tenham gostado dessa dica É algo que eu acho que é muito válido pra vocês Me ajuda muito Tenho feito isso em muitas partidas Inclusive na Weekend League E trago bons resultados Principalmente nessa variação da marcação Fechou? Mais uma vez é muito importante que vocês se inscrevam no canal Deixem o like Infelizmente o YouTube não está notificando A plataforma está bem ruim Mas vamos continuar produzindo vídeos aqui de qualidade pra vocês Me sigam no Twitter Me sigam na Twitch E confiram o FIFA Expert aí na descrição Lembrando Se vocês forem comprar coins na MMUDA Usem o meu código Cola aí Pra ganhar 3% de desconto Meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agradeço demais pela companhia de todos vocês Do mais cola aí Um grande abraço Fui Eu espero que vocês tenham gostado Fui 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 Fui